Volta a linha. Ah, tá. Ok. Mas depois da posição, certo? Mas depois da posição, ok? Ok. Passa, por favor. É, ok. Passa, vai na frente. Vai pegar a virada lá, é só voltar. Vai pegar a virada lá, vai pegar a virada lá. Vai pegar a virada lá. Vai pegar a virada lá.